Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Hoje eu estou aqui para responder a uma questão que veio aqui pelos comentários no YouTube. E a pessoa tem um avatar chamado Nado Ateu. Então, para esse meu colega que quer saber sobre a origem histórica do livro cristão, eu preparei uma resposta um pouco mais elaborada. Eu já falei várias vezes aqui no Cantinho sobre as religiões do livro, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, pela ordem de chegada. E a origem dos evangelhos cristãos é um pouco complicada de se entender, porque em sua abordagem do mito de origem cristão, no início, as fontes eram orais. Então, o que se tinha nas primeiras décadas após o suposto advento de Jesus, era que as pessoas passaram a contar essa história e todas as fábulas envolvidas na narrativa cristã, oralmente, de pessoa para pessoa, de comunidade em comunidade. E, como diz o adagio popular, quem conta um conto aumenta um ponto, a partir do momento em que a narrativa se popularizou, que ela passou a abranger um número maior de pessoas, ela já passou a sofrer influências de cada narrador. É um fenômeno humano, é um fenômeno antropológico, que a cada vez que nós reproduzimos uma história, nós deixamos um pouco de nós mesmos nela, ou das nossas aspirações, ou de como nós interpretamos a narrativa original, ou simplesmente acrescentando mesmo, porque algumas pessoas, quando contam uma história, elas não conseguem resistir à tentação de deixá-la mais emocionante, ou mais crítica, ou mais suculenta de ser ouvida. Então, no primeiro momento, as narrativas eram orais, principalmente porque uma boa parte dos hebreus e das comunidades do deserto eram analfabetas, mesmo as pessoas que frequentavam a sinagoga aprendiam no máximo a decifrar os versículos da Torá. Não eram pessoas letradas a ponto de produzir textos ou de analisar textos, eram pessoas que sabiam o suficiente para participar do ritual e da liturgia judaica. No primeiro momento, Jesus e a palavra de Jesus não eram cristãos, era uma vertente reformista do judaísmo. O conceito de cristão nasceu com Paulo de Tarso e da primeira grande briga pelo poder dentro do que viria a ser a igreja católica, que é a disputa pela memória de Jesus entre Pedro e Paulo. Pedro, que seria a rocha fundadora da igreja, e Paulo, que seria aquele que articulou o cristianismo como sistema de crenças. As epístolas de Paulo versam principalmente sobre imposições de costumes, sobre práticas, são injunções diretas aos fiéis sobre comportamento, sobre fé, sobre o que Paulo entendia que deveria ser o culto a Jesus. Então, por causa desse caráter rico da narrativa oral, criaram-se muitas narrativas da vida de Jesus. Não foram poucas, foram muitas. No momento em que se passou a tornar a oralidade em escrita, essas histórias começaram a ser fixadas. Isso começou já no primeiro século após a morte de Jesus. E existem vários e vários evangelhos, não apenas os quatro canônicos, os quatro aceitos pela igreja católica. A editora Mercúrio lançou, e aí eu já estou dando uma sugestão de leitura, são quatro volumes de evangelhos apócrifos. São muitos deles oriundos àqueles manuscritos do Mar Morto. Então, a compilação de Maria Helena de Oliveira Trica, há um esforço enorme de tradução, há um esforço para se explicar esses textos, para se explicar a origem. Eu recomendo a leitura, porque dá uma outra visão. Quer dizer, os contemporâneos imediatos a Jesus, tinham uma visão muito mais ampla, tinham uma visão mais humana. Num primeiro momento, o caráter divino de Jesus não estava implícito na narrativa. E é isso que vai dar a diferença. Os quatro evangelhos que foram selecionados como canônicos, foram selecionados principalmente porque eles abordam Jesus em sua natureza divina, além da natureza humana. E aí já entra um pouco das suas dúvidas, porque você na fala me passou algumas... Você se interessa por Constantino e você diz os concílios de Constantino. E aí vai uma dica. Nessa questão dos concílios, existiram dois Constantinos importantes. O Constantino I, que viveu na passagem do século III para o século IV, que é conhecido como Constantino o Grande, que é aquele que deu nome à Constantinopla, que antes se chamava Bizâncio. Esse Constantino foi responsável pelo édito de Milão. Um ponto de vista quando ele mandou algo, que Standinopla, que é uma dica, eu disse lá , com ele toda se chamava dewares... E aí, o que aconteceu? até finalmente, quer dizer, desde Paulo até hoje, a igreja trabalha com essa circunscrição do dogma. Quer dizer, tudo aquilo que não é considerado adequado ao dogma é cortado como heresia. Então os primeiros concílios, desde esse primeiro Constantino e passando pelo concílio de Latrão, todos eles visam a ir definindo o que é o dogma de fé. Então você tem as várias dissidências cristãs do início, a cristãos arianos, cristãos nestorianos, aos cristãos apostólicos, romanos, e cada um deles tem uma abordagem diferente da pessoa de Jesus. Alguns acreditam na sua natureza humana e não divina. Outros questionam a existência da Santíssima Trindade. Muitos deles não acreditam no Espírito Santo. Há cristãos de vários tipos nesses primeiros séculos do cristianismo. E o que vai acontecendo é que à medida que o pensamento católico é fixado, à medida que a ortodoxia se organiza, todos os que pensam diferente são taxados de hereges. E os seus pensamentos passam a ser deixados de lado e até perseguidos. Alguns criam dissidências que se fixam, como por exemplo a igreja ortodoxa grega, que existe até hoje. São igrejas que surgem a partir desses cismas de crença. Quer dizer, quem acredita que Jesus é divino, quem acredita que Jesus é humano, quem acredita que Jesus é humano e divino, quem acredita na Santíssima Trindade, e quem não acredita, há uma variação de crenças enorme. As crenças fervilham nesses primeiros séculos. E são os primeiros papas, são os primeiros, inclusive os primeiros imperadores romanos conversos, como Constantino, que embora tenha se convertido no fim da vida e tenha continuado cultuando o Deus Sol Invictus, ele já começa a dar um rumo, a dar uma organização a essa igreja que está nascendo, a essa igreja cristã. Depois a gente tem o Constantino IV, e esse talvez seja o responsável por promover essa seleção de evangelhos. Ele viveu no século VII, e já é o momento em que a igreja está constituída, ela passa a deixar Constantinopla e se estabelecer em Roma. Que é importante também você ver que a igreja, no primeiro momento, ela era itinerante, o cristianismo era itinerante. Jesus foi um mito de origem peripatético, quer dizer, ele de fato perambulava pregando as suas crenças. Então, esse périplo, essa perambulação, constituiu a essência dos primeiros séculos da igreja. Depois ela se fixou em Roma, e a partir daí, quanto mais ela se fixava como instituição, mais domínio ela queria ter sobre os textos. Eu recomendo, com relação aos evangelhos, que você arrume uma bíblia das antigas. Eu venho de uma família bem anticlerical, então, eu não tive essa leitura na infância. Não do modo como a maioria das pessoas tem. Essa daqui, que nós temos em casa, nós herdamos do avô do meu marido. E é, quanto mais antiga a bíblia, o que ela tem mais de interessante são as notas de rodapé. Então, quando você for ler esses evangelhos, leia com muita atenção as notas de rodapé. Porque elas vão chamar a sua atenção para a questão das traduções. Porque muita da incoerência, não é só porque cada evangelho foi escrito numa época diferente, por pessoas diferentes, com uma interpretação diferente da palavra de Jesus. É também, porque para que esse documento chegasse até nós, ele passou por várias traduções. Alguns evangelhos foram escritos em aramaico. E passaram para nós, através do grego e posteriormente pelo latim, até chegar ao português. Outros tiveram caminhos mais tortuosos. Então, você tem, nas traduções, muita coisa vai sendo adulterada. Foram as coisas que são adulteradas em função da própria agenda política da igreja católica. Muito do que se vê aqui, não está tão próximo do original quanto deveria. Há séculos e séculos de uma agenda política muito bem definida, de domínio das mulheres, de domínio da sexualidade, e do próprio domínio político das massas de fiéis. Outra dica que eu tenho, que talvez interesse a você, é esse livro aqui do Christopher Hill. Christopher Hill é um historiador inglês brilhante. E a especialidade dele é a Revolução Inglesa do século XVII. Aquela Revolução de 1640, que vai decapitar o rei Carlos I e depois vai finalizar levando Oliver Cronwell ao poder e tendo uma ditadura protestante. E a passagem, quer dizer, o surgimento da reforma protestante, é importante para que você entenda um pouco da questão dos evangelhos, ele já está longe da origem histórica. Mas é importante, porque esse livro aqui se chama A Bíblia Inglesa e as Revoluções do Século XVII. Saiu pela civilização brasileira. Christopher Hill também tem uma biografia ótima sobre Oliver Cronwell, que chama O Eleito de Deus, e o clássico dele que é O Mundo de Ponta Cabeça. Mas essa daqui é uma análise e uma aproximação da questão primordial da reforma protestante, que é o acesso aos evangelhos. Porque ao longo de todo o período medieval, a igreja católica assambarcava o texto do evangelho, de todos os quatro. As Bíblias eram produzidas em latim. Não havia Bíblias em vernáculo, quer dizer, era proibido que se traduzisse a Bíblia à língua corrente nos países cristãos. Então, os fiéis não tinham acesso ao texto bíblico, a não ser que fossem letrados e letrados em latim. Poucas pessoas tinham esse acesso. Então, para que o comum, o fiel comum, tivesse acesso, ele precisava da intermediação do padre ou da intermediação do estudioso. Ele mesmo não tinha acesso. Uma das maiores bandeiras da reforma protestante, tanto luterana quanto da anglicana, é o acesso à Bíblia. O acesso à Bíblia como um todo, não apenas aos evangelhos. E é no reinado do rei Jaime, filho de Mary Stuart, que sucedeu a Elizabeth I, que nós vamos ter a primeira Bíblia feita em inglês. Tanto que é a Bíblia do rei James, como é conhecida. Essa é uma grande vitória. E é por isso que o livro do Christopher Hill é importante, porque ele dá a dimensão da luta e da revolução que se deu na sociedade inglesa, porque as pessoas queriam ter acesso a esses evangelhos. Muitos dos que acreditam que o anglicanismo surgiu apenas porque Henrique VIII queria dormir com Ana Bolena, precisam pensar um pouco que a reforma protestante na Europa é um fenômeno avassalador, porque é o questionamento sistemático, não apenas dos dogmas católicos, mas da própria perversão, corrupção e da agenda política do Vaticano naquele momento. No primeiro momento, a reforma protestante é uma reforma que visa sanear o cristianismo. E isso passa pelo acesso à Bíblia, isso passa pelo acesso aos livros, pela possibilidade de que cada fiel abra a sua Bíblia e leia e interprete do modo como bem entender, que não tenha a mediação do padre, do pastor ou de quem quer que seja na sua fé. Eu não sei o quanto isso te ajuda. Eu tenho outras sugestões. Aqui na Wikipédia, quando você entra pelas biografias dos Constantinos, tem algumas sugestões bibliográficas no final, principalmente no Constantino I, que é um verbete mais elaborado. E eu não sei se já existe tradução em português, mas há aqui a sugestão do livro do historiador francês Paul Venni, que é um excelente historiador, que chama Quando o nosso mundo se tornou cristão. É um livro de 2007. Eu não sei se já existe tradução em português, e até seria interessante que se fizesse uma certa pressão, porque é importante saber esses detalhes. É importante saber a história dos nossos livros. Não só dos nossos livros de política. A produção de um livro, qualquer que seja, seja um livro ligado à fé ou seja um livro ligado à história, tem sua história também. E elas são importantes para saber por que pensamos como pensamos. Existe toda uma abordagem antropológica da leitura que é muito útil para que a gente se conheça e perceba como é que funciona o mundo em que a gente se movimenta. Então, as minhas sugestões são essas. Eu recomendo vivamente os apócrifos. Eu não sei se você tem acesso à biblioteca ou se de repente você pode encomendar pela estante virtual. Não sei também quantos desses já não estão esgotados, porque é o tipo de literatura que atrai todo tipo de nerd, daquele pessoal que acredita em teorias de conspiração. Normalmente, quando esse tipo de obra é publicada, até pessoas que acreditam que os deuses antigos eram extraterrestres, correm atrás para entender essas contradições. Porque é muito legal você ver que alguns evangelhos retratam Jesus como criança, dando vida a passarinhos e depois matando uma criança que matou um desses passarinhos, que mostram esse lado humano, que nos evangelhos canônicos foi feita toda uma tentativa de despir esse Jesus que se considera histórico, mas que não se considera humano e que é uma grande contradição, porque como é que uma figura que se pretende histórica não tem nada de humano, pode ter uma natureza inteiramente divina? É uma incongruência monstruosa e muito difícil de aceitar. Então, é isso que eu estou te recomendando. Procure os apócrifos, procure uma Bíblia com bastante notas de rodapé, uma edição mais antiga que tenha essas nuances de tradução. Procure o Christopher Hill, que vai te dar uma dimensão sobre a produção literária da própria Bíblia. E há um trabalho também muito bom, que se chama, peraí, A Bíblia não tinha razão, de Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, que esse é muito mais sobre o Antigo Testamento. É toda uma análise baseada em arqueologia, contestando o Antigo Testamento, e que dá um pouco dessa dimensão de como é que é produzido um livro, quais são as origens históricas, quais são as origens políticas de um livro religioso. Então, eu acho que se você conseguir ter acesso a esses títulos, você vai ter novas questões, você vai poder repensar nesse assunto, e quem sabe até... Quem sabe até você possa chegar mais longe nas suas conclusões do que muitos desses autores. Então, leia, procure, se informe, e qualquer dúvida pode mandar que eu respondo. E aí